E o Banco Inter notificando vários e vários clientes com o crédito digital para compras parceladas no Intershop. É isso mesmo. Se você quiser saber mais, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou compartilhar todas as informações referentes ao crédito digital, que está um sucesso de aprovação para vários clientes do Banco Inter, tá galera? E lembrando que são limites bem bacana, tá? Para você comprar aí o seu eletrodoméstico e também o seu eletroeletrônico. Então, se você já gostou da notícia, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder as próximas novidades, beleza? E sem enrolação, vem comigo! Fala pessoal, o Silvio aqui com mais um vídeo para vocês e hoje iremos falar a respeito do crédito digital do Banco Inter, que está um sucesso de aprovação, tá bom? Mas antes quero compartilhar com vocês o link do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silvio Cartões, que vai estar na descrição desse vídeo, para você participar, interagir e também tirar todas as suas dúvidas referentes a cartões, empréstimos e muito mais. E sem muita enrolação, vamos agora falar a respeito do crédito digital do Banco Inter. O e-mail fala o seguinte, selecionamos você, clique e receba crédito digital para comprar parcelado no Shopping do Inter. Francisco, sabemos que você está acompanhando o nosso Orange Friday e tem muita oferta imperdível. Para você aproveitar agora, liberamos uma condição exclusiva, o crédito digital. Uma nova forma de pagamento do Inter Shopping para parcelar suas compras e não perder aquele produto que você está namorando nesse momento. É sua chance. Liberamos R$ 2.500 para parcelar suas compras na Black Friday do Inter. Basta ter uma entrada de até 30% do valor total e aproveitar o parcelamento do restante em até 24 vezes. Então, basicamente, esse é o crédito digital do Banco Inter, tá, meus amigos? Se você tem conta no Banco Inter, não tem o cartão na função crédito e recebeu essa oferta, possivelmente pode ser para você uma boa opção, tá? Tirando aí os 30% de entrada, realmente pode valer muito a pena, tá? Claro, pessoal, que tem uma taxa de juros cobradas aí em cima das parcelas, tá? Quanto mais parcelas, mais juros em cima do valor principal. Porém, se você está apertado, né, está com uma restrição, não tem nenhum cartão de crédito e está precisando comprar, né, aquele eletrodoméstico, eletroeletrônico, enfim. Está precisando comprar algo aí de urgência. Então, essa pode ser, sim, uma boa opção para você adquirir o seu tão sonhado produto, tá? Com crédito digital do Banco Inter. E aqui nesse exemplo, galera, R$2.500, já dá para comprar uma máquina de lavar, né, um refrigerador, um televisor e também algo aí que você se interessa, né, no momento. Algo que você está necessitando. Então, com certeza pode ser, sim, uma boa opção o crédito digital, tá bom? Porém, fique atento com a taxa de juros. E não se esqueça também de comentar aqui abaixo qual foi o valor liberado para você de crédito digital do Banco Inter. E o próximo print, exclusividade Intershop. Use seu crédito digital para compras no nosso shopping dentro do super. Entrada e parcelamento. O pagamento da entrada é feito no momento da compra e o restante é parcelado em até 12 vezes com adição de juros. Vencimento. As parcelas vencem a cada dia 5 do mês posterior ao mês da compra. Um item por vez. Parcele seu item e cuide do seu orçamento. Mais limite disponível. Simule uma compra e confira se seu crédito digital foi aprovado. Então, basicamente, você vai simular uma compra lá dentro do Intershop. E na hora de escolher a forma de pagamento, você vai selecionar a opção crédito digital. E em seguida efetuar o pagamento da entrada, né? No caso, o pagamento aí de 30%, galera. Show de bola, né? Para quem não tem cartão de crédito, com certeza, essa pode ser, sim, uma boa opção nesse mês de novembro. Então, essas foram as informações de hoje a respeito do crédito digital do Banco Inter, que está um sucesso de aprovação. Se você gostou, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas dicas, tá? E não deixe de comentar qual foi o valor liberado para você de crédito digital do Banco Inter. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho